em posições mais confortáveis do que outras. Então é um risco que eu assumi, eu sei que é uma estratégia arriscada, eu não sou só essa pessoa, se vocês me derem tempo, vocês não veem que eu tenho um coração gigante, quem me conhece lá fora sabe, eu sou um cara carinhoso, sou um cara fiel. Então eu saio daqui feliz com essas cinco medalhas, porque se você está no paredão e não recebeu nenhuma medalha, é porque tem algo errado também. Então eu quero jogar, eu quero viver isso aqui, por mais que isso possa me trazer riscos, possam me trazer angústias, possam me trazer medo, mas eu entrei aqui para isso. Zona de conforto eu estava lá fora e eu queria sair dela, então eu estou aproveitando aqui ao máximo para aproveitar esse momento e viver boas, coisas boas, coisas ruins, medos, felicidades. E é só o começo, eu espero ficar aqui mais tempo, espero que me deixem aqui. E é isso. Obrigado, Gustavo.